O Grupo Parlamentar do PSD reúne-se hoje com a Investimentos Abitacionais da Madeira para interesse da atual situação da abitação na região. Se é verdade que os diferentes governos regionais, desde a implantação da Autonomia, fizeram um grande investimento, construíram 5 mil focos, abrangendo 25% das famílias, é também verdade que a realidade social em que vivemos exige outro modus operandi. O nosso Governo Regional duplicou o investimento a partir de 2015 e, de momento, lança o Plano Regional de Abitação. Irá reforçar a oferta da abitação social, construindo, adquirindo, reabilitando e requalificando com parceiros locais. Continua a realizar os fogos existentes, dotando-os de melhores condições de abitabilidade, nomeadamente na acessibilidade e na eficiência energética. vai contratar novos arrendamentos privados com o intuito de subarrendamento social. Vai compartilhar a título transitório no pagamento de rendas e de prestações bancárias. E vai disponibilizar apoio ao arrendamento e à compra de abitação própria, principalmente para casais jovens e pessoas portadoras de deficiência. Também irá incrementar o PRID, bem como aumentando o seu montante. Pretende exigir, junto do Governo da República, que o tratamento fiscal entre o IHM e o IRU seja para fixar a taxa do IVA em 5% para a reconstrução ou a construção de abitação social a nível regional. Legenda Adriana Zanotto